Bem amigos, meu nome é Adriano Pinheiro, tenho 36 anos de idade, nasci no dia 11 de julho de 1977. Pois é, contar uma história da minha vida que marcasse seria complicado, porque minha vida é repleta de histórias, foi feita e construída em cima de cada degrau positivo e negativo que eu tive em minha vida. É muito difícil elencar aqui uma história apenas, ou então montar um time campeão, um dream team da minha vida. Por quê? Porque eu acho que cada fase da minha vida teve um time campeão. Eu acho que cada fase contou com amigos, com parentes, com inimigos que fizeram essa história, e que montaram em si o meu caráter, o meu ser, a pessoa que eu hoje sou. Um momento difícil da minha vida, eu posso dizer, foi quando meu pai, seu Celso, teve um AVC. Ele teve um AVC muito grave, que foi um acidente vascular cerebral, que rompeu uma das artérias do cérebro. E meu pai acabou perdendo metade do cérebro. Eu passei 45 dias com ele no hospital, ele chegou aí para o UTI, uma operação feita pela equipe do Albert Einstein. Foi feita aqui em Bragança Paulista, inclusive o médico dele disse que serviria de aprendizado para os médicos que estudavam na Universidade de São Francisco. E uma cirurgia de 12 horas, na qual meu pai tinha possibilidade de 99,9% de falecer. Esse foi o maior baque. Eu acho que foi aí que eu ressurgi, que eu renasci como pessoa. Porque quando você enfrenta de frente uma situação dessa, eu acho que a gente cresce muito. E eu acho que os degraus da vida são feitos em cima das dificuldades que a gente acaba tendo. Esse eu acho que foi o maior baque da minha vida, eu acho que foi o momento mais difícil mesmo, mais marcante para mim, que eu consegui dar a volta por cima. Eu comecei no rádio em 1995, quando, através de uma campanha política, eu fui convidado a trabalhar na Rádio Cultura de Bragança Paulista. Comecei como rato de rádio, limpando o disco, passei a ser operador de áudio, de operador de áudio gravar comerciais, e aí foi que minha carreira começou a se desenvolver. Depois saí da Rádio Bragança e hoje volto, estou aqui novamente, retornei para a Rádio Bragança AM, onde tem um programa de quatro horas diárias, não é? Além disso, eu narro futebol, outros eventos esportivos, ou outros eventos como, por exemplo, carnaval da cidade, festa do peão e outras coisas que a gente faz por aqui. Elencar um time seria difícil, mas eu posso dizer que o técnico eu já sei quem é. O meu técnico é Deus. Através da espiritualidade, não sou uma pessoa que tem uma religião fixa, assim, ativa, ou então que sou fanático, vamos dizer assim, usando a melhor palavra, por religião, mas eu tenho Deus como minha meta e minha base. Me espelhar numa espiritualidade me faz crescer e ter força para viver as dificuldades do dia a dia, não é? Quero dizer para vocês que eu comecei no rádio com 18 anos, 17 para 18 anos, 16 para 17, não me recordo muito bem, mas muito novo. E eu acho que isso foi uma coisa boa, porque eu aprendi com muitas pessoas, e essas pessoas também fazem parte desse time que me ensinaram a viver, que me ensinaram a crescer e que me ensinaram a trabalhar. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, até o momento, porque eu consigo desenvolver através da minha fala, da minha voz, da minha emoção, transparecer isso ao público que me ouve, ao público que me escuta. Eu gostaria de fazer parte do time campeão exatamente para isso, para poder levar as pessoas à emoção do esporte através da voz e da maravilhosa imagem do Esporte TV. Um abraço, até a próxima.